Olá, meu nome é Angélica Félix, eu sou professora. Venho aqui para falar um pouco sobre a ObMap na minha vida. Eu participei de três edições da ObMap. Eu participei da primeira, da segunda e da terceira. Na primeira eu ganhei medalha de prata e na segunda e na terceira eu ganhei menção honrosa. A primeira me possibilitou umas aulas no NB que eram muito legais e foram muito importantes na minha vida, que abriram um pouco, ampliaram a minha visão de mundo. Na época eu estava na sexta série, então isso foi muito importante para mim. Eu ainda era uma criança, mas foi muito legal. E hoje eu sou formada em matemática, licenciatura, pelo NB. E a ObMap foi parte importante dessa minha escolha. Venham participar da ObMap, pessoal. É isso aí.